Rapaziada, estamos aqui com 74 de overall, 6 gols marcados, 4 assistências, talvez você tenha notado que tenha alguma coisa diferente. E não estou falando do meu cabelo, estou falando aqui dos gols, né? Manos, episódio passado, eu tive um problema, o jogo não salvou. E com isso, as partidas que a gente fez no episódio passado, eu tive que refazer, mas eu não joguei, eu simulei. Então aqui, acabou que a gente empatou com o Atlético Paranaense, a gente tinha vencido, vencemos o Santos, aqui simulando, né? Venceu o América Mineiro simulando e perdeu para o Palmeiras. Então assim, quando eu simulo, o meu jogador não joga, que a gente não conseguiu não, na verdade o jogador não marcou gols. Então ficou parado aí com 6 gols e 4 assistências. A notícia boa é que ficou a mesma coisa que estava antes, a gente está na terceira posição, o Galo acabou ganhando mais nesses jogos, está com 59 pontos e o Atlético Paranaense está 1 pontinho na nossa frente. Tudo bem que já é uma surpresa total, a gente está aqui na terceira posição, mas é triste, né, que aconteceu esse problema. Vou cuidar para não acontecer de novo, tá? Já deixa o like aí, rapaziada. Vamos ver aqui nosso calendário, ó, vamos pegar o Ceará, Corinthians, Bragantino, Red Bull Bragantino e o Fluminense, jogos difíceis. Deixa eu ver como que está aqui o time, o Luquinha... É, será que quando eu simulo ele joga então, porque ele está um pouco cansado e eu acabei simulando as partidas? Enfim, esse é o time, vai com o Peglon na esquerda, Jorginho, o Elton Rato e o Shailon mais atrás, né? Teve alguém que comentou, Lucas, o Shailon não está fazendo nada. Pois é, mas não sou eu que escala o time. O Ceará de destaque, rapaziada, o Vini é 77, né? Então vamos lá, primeiro jogo aqui de cabelinho novo, cabelinho novo aqui, quem sabe traz a sorte para cá, né? Vai sabendo, rapaziada. Eu sei que o negócio é meter gol, meter-lhe gol, episódio passado, antes do problema, né? Episódio retrasado, na verdade, a gente reencontrou o caminho do gol. Essa é a verdade. Vamos para o jogo. Lotado o estádio deles aqui, mano. Torso está fazendo aquela festa, aquele barulhinho aqui, né? Incomodando o nosso ouvido. Vamos ver se o time consegue uma vitória surpreendente, que seria lindo. Fazer o toque aqui já. Pode vir, hein? Mais atrás, boa bola. Olha o Shailon, criticado pela torcida aí do canal. Boa bola. Devolveu. Ai, passou. Passou, passou por mim, a safada. Torcida faz uma festa grande. Cantando muito. Ah, era por baixo essa bola, mano. O cara tocou na frente, por cima, deu a chance do Zagreão chegar. Vamos brigar, vamos brigar. Boa, encheu o saco dele, mano. Lá, vem de novo o Atlético. Vamos girar. Boa. O time vai tentando achar um espaço. Já me apresentei. Foi forte o passe. Tem que acertar esse último passe, né, mano? De novo, um passe errado ali que... Se faz um passe normal, certinho, nosso pé, a gente consegue aí levar perigo. Será que vem bola na área? Olha o Elton Rato. Faz o cruzamento. Faz o passe. Boa bola. O chute! Explodiu na zaga. Boa bola. Deu um tapa ali pra trás. Pensei que o... Era o Shailon ali. Pensei que ele... É o Jorginho, na verdade, né? Pensei que o Jorginho ia passar correndo e ia ficar na cara do gol, mas não deu. Ih, Steve Minunz é rápido. Cruzamento. Escanteio. Ai, tira daí. Tira daí. Olha, mano. Quase que a gente consegue pegar a bola. Vai sobrar com eles. Vai acabar... Já era pra ter acabado, né? Já era... O cara voltou a bola ali. Ah, o Juiz deu falta ainda. Mas olha o tempo, mano. Ele não me deu nenhum minuto de acréscimo. A Juiza, na verdade, né? A gente já tá em 48. Pô, se a gente tomar um gol vai ser muito sacanagem. Olha. Cabeçada... Na trave. Na trave o goleiro ficou olhando, mano. Que show de horror que fez esse finalzinho de primeiro tempo. Vambora, vamos. Vamos lá pro intervalo. O que você tá arrumando é isso? Bora, rapaz. Segundo tempo rolando. E a torcida do Ceará cantando muito. Vem em mim. Vem em mim. Passar aqui. Pra você correr, pô. Devolve. Vai chegar. Vamos proteger. Tem aqui no meio. Isso. Lá vem o Atlético. Tentando. Tentou driblar. Tentou jogar individual. Deu ruim. Ih, calma, filho. Deu certo. Deu um tapinha. Eu falei calma pra gente bater a falta, né? Era um lance perigoso de bola parada. Roubamos. Isso. Bota na área essa bola. Cruzamento. Ai, ai, ai. Pegou o João Ricardo. Tem aqui, ó. Boa bola. Já me apresentei. Ele tocou. Conseguimos ganhar aqui do zagueirão. Calma. Tem que voltar lá em meio. Isso. É o Shailon. Tocou. Tentou o chute, João Ricardo. Salva. Por incrível que pareça, a gente tá jogando bem pra caramba. Essa partida. A gente só tomou um sufoco no final do primeiro tempo. O resto só deu o Atlético-Goianiense. Cuidado. Cuidado. Tô aqui olhando, ó. Cabeçada. Tira a nossa... Fazer o recuo. Senão vai dar ruim. Vai dar o tapa aqui. Voltou. Pra quê? O Atlético vai tentar pelo lado. Traz pro meio de novo. Tudo fechado aqui. Não sei o que aconteceu ali. Se foi passe pra mim, o cara errou. Final de partida. Um empate aí. Sem graça pra gente. Porque a gente jogou melhor, né, mano? O time vacilou em alguns momentos. Eu acho que faltou o último passe hoje, né? O último passe ali não tava bom. Ó. Zero a zero. Tudo bem que a gente tá numa situação muito confortável, mas agora a gente já tem que olhar pelo título, né? Tudo bem que agora, realmente, pra olhar, o título tá muito longe. Dez pontos de diferença aí pro primeiro. O Atlético-Paranense venceu, chega a 52 pontos. E ali na quarta posição veio o São Paulo. Vou dar uma aproveitada aqui e vou ver como que tá a Libertadores. Sempre é bom dar uma olhadinha, né? Dar uma espiadinha. Libertadores tá na semifinal e temos uma semifinal brasileira, Corinthians e Flamengo. E do outro lado, Boca Juniors e Nacional. Então, rapaziada, foi isso. O Corinthians eliminou o Fluminense. O Flamengo tirou o Atlético Mineiro. E aí passou os dois brasileiros e vão se enfrentar agora na semifinal. Na artilharia, Prato com oito gols. Vai liderando. E na assistência temos o Gomes com o Atlético Nacional junto com a Rasca. Vida que segue. E agora temos um jogo super difícil contra o Corinthians mais na nossa casa. O Corinthians vai com o Guedes, o Roger Guedes, o Yuri Alberto pela ponta. Tem ali o Juliano que tem um overall 80. Tem também quem destaque o Gil que tem 77. O Fagner com 78. A gente tá um pouco cansado. O time inteiro tá um pouco cansado, né? Tirando ali os volantes e os dois zagueiros lateral direito. E o ponto direito. Na verdade, o time inteiro tá descansado. Eu falei o contrário. São poucos jogadores que estão cansados. Bora pro jogo. Bora pra cima. Jogando na nossa casa. Com a nossa torcida. Começa a partida. É um começo de jogo que merece estudo. Tudo mesmo, os dois times têm propostas muito interessantes. Vamos, fechou aqui. Ai, demorei. Opa. Vamos pra cima. Faz o passe. Bolão pra fazer. Bateu tudo errado, Jorge. Primeiro que a gente roubou a bola aqui, ó. E partiu. Eu olhei e vi que ele tava do lado. Deu um tapinha só pro cara se consagrar. Aí ele não se consagrou. Isso não pode, não. Cinco minutos de jogo e a gente perde uma chance de ouro dessa, né? Nem no gol ele acertou, mano, o Jorginho. Aí é sacanagem. Deu um tapa que foi forte. Consegui salvar. Tocou. Vai chegar o Gil. Opa. Vai embora, vai embora. Faz o gol. Demorou pra chutar. O Gil marcou a falta, na verdade. Não deu vantagem, não. Pô, o Gil chegou na nossa perna, mano. Tá maluco. Olha lá. Já tinha passado. Ele veio e pum. Será que vem direto? Já tô aqui junto com o Gil. Olha a batida direto na trave. Afasta Fagner. Passa errado. Ai, tem muita gente. Consegui. Vem o time. Faz o cruzamento. Tira de novo a zaga. Tocando lá atrás. Tá difícil aqui, mano. Voltou pra gente. Ai, não viu o Roger Guedes. Rapaz do céu. Que pressão que a gente tá dando. Consegue escapar. Vou tentar ajudar aqui. Agora não vou mais não. Lá vem o time de novo. Vou dar a opção aqui na frente. Agora o Gil chegou na velocidade. Chegou bem. Tentar ajeitar aqui. Boa bola. Ai, Jorginho. Ficou olhando a bola passar. Pai, final do primeiro tempo. Mais uma vez. Nosso time consegue pressionar bem. Mas não consegue fazer o gol, né? Isso tem acontecido no campeonato inteiro. Porque a gente tem muito empate, cara. A gente pressiona, pressiona, pressiona. E não consegue marcar. Ó, Giovani. Carregando. Ó, Giovani. Carregando. Roger Guedes. Boa. O Gil deu falta. Mano, vamos tomar. Certeza que a gente vai tomar esse gol aí. Ó, batida. Boa. Vamos embora. Ó, Gil. Ai, quase. Saiu mal. Saiu mal, Corinthians. Tenta puxar contração aqui. Vamos esperar ele passar. Vai, corre, filho. Pode até dar o tapa aqui, ó. Gil tá batendo de novo. Boa jogada. Escapamos no meio. Brecou. Muita gente em volta. Três em volta. Lá vem o Atlético-Oriênense de novo. Tentando alguma coisa. Pô, essa bola no dia não era pra mim, não. Deu certo. Se manda. Bateu. Mal. Mal, mal, mal. Mal demais. Mal demais. Outro gol perdido, pô. Eu acho que a gente vai ser substituído. É, imaginei, mano. A gente não tava bem nessa partida, não. É o time que mais empata no Brasil. Mais um empate, família. Mais um empate. Então, 29ª rodada foi pro saco. Tamo na reta final do Brasileirão. E o Galo vai ser o campeão, né? Não tem jeito. A gente não consegue mais 12 pontos de diferença. Infelizmente, não vai rolar pra gente. Porém, a ideia agora é conseguir vaga no Libertadores. No G4, tá? Ficar entre os quatro primeiros. Eu acho que é bem possível pra gente. Nesse campeonato totalmente surpresa do Atlético-Oriênense. Mensagem e nada de novo. Deixa eu ver como é que tá o nosso treino, rapaziada. Faltam ainda 34 dias. Demora a beça, né? Mas a gente vai melhorar esse nosso chute aí. Então, agora a gente vai pegar o Red Bull Bragantino. Que tá na sétima posição. É um jogo que a gente precisa vencer. Pra manter ali nossa pontuação boa e ficar no G4. E espiando aqui os artilheiros. O Hulk com 13 gols. É o artilheiro aí isoladíssimo. E deixa eu ver aqui na assistência. Temos o Pulgar do Flamengo também isolado com 9 assistências. Vai, zica pra sair do empate e sair um gol nosso. Vamos. Bora, tira essa zica aí, rapaziada. Vambora. Bola rolando, hein? Bola rolando. Só queremos... A gente quer balançar essa rede aí, cara. Isso é um jogo complicado, né? O Red Bull Bragantino tem bons jogadores. É um bom time. Eita, chegou já pesado ali. Derrubado. Bola pra gente. Domina. Tem lá na ponta. Isso, bolão. Ah, e tem pedido. Aí, boa, boa, boa. Vambora. Tocou. Na frente. Se manda ele. Bora, vamos bater cruzado. Bateu forte. Gol. Vamos embora. Lindo. Passa a zaga dele. Estava super alta lá em cima. Eu trouxe pra ponta assim, ó. Vou bater cruzado isso aqui. E deu certo. Quando ele tava correndo, eu comecei a olhar pro goleiro. E aí eu pensei, mano. Eu acho que eu bati no canto do goleiro aqui, ó. No cantinho. Só que eu vi que o goleiro foi fechando. Então eu levei pro lado pra bater cruzado. E deu certo. Olha como ele leva pro lado ali. Chuta forte. Um golaço. Um golaço. Agradece aí. Porque esse momento tem sido raro, né. Vamos ver se o Red Bull Bragantino vai continuar assim. Com a zaga muito alta. A gente pode explorar esse contra-ataque aí que a gente fez agora, mano. Foi fatal. Ó o Elinho carregando. Boa. Bola pra frente. Vou brigar aqui na... Seguindo a bola. Vou dar a opção de passe aqui na ponta, ó. Aí o cara voltou. Ah, boa bola. Sim, mano, time. Já tô correndo por dentro. Faz o cruzamento. Foi lá na mão do Clayton. Bora, bora. Vai acabar o primeiro tempo. A gente vai vencendo o Red Bull Bragantino fora. Um resultado muito bom por enquanto. De time jogando bem, cara. Se você pega os jogos que a gente tem jogado, o time tem feito boas partidas em todos os jogos, né. Se a gente conseguisse marcar mais gols, eu não tô falando nem do meu jogador. Do time em si mesmo. A gente muito provavelmente estaria lá em cima ponto a ponto com o Galo. Porque o time tem feito partidas realmente incríveis. Bora lá. Segundo tempo. Vou passar aqui do lado, ó. Pode vir a tabela. Já fez o... Tentei o tapa. Vai ficar com a gente. Bate de esquerda mesmo. Isso aí. Tem que tentar com as duas pernas. Não tem ruim. Tem que chutar, mano. Já veio o Atlético de novo. Se manda pro campo de ataque. Devolveu. Vai correr lá. Lindo tapa. Faz o cruzamento. Opa. Deu certo. Tentou o cruzamento. Vamos, 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 vamos. Bate nas costas. Vamos tentar o chute colocado. Quando rirou a briga. Pressão do Atlético. Tocou errado. Tira, Arthur. Boa roubada. Olha o Atlético, mano. Ora pra cima. Toca de lado. Isso. Vem o time. Boa bola. Escapou. De esquerda. A bomba. Que defesa. O time trabalhando bem. A bola parecendo o Guardiola. O time do Guardiola, mano. O City. Tá maluco. Olha como a gente aparece bem. Solta o pé de esquerda. Foi muito forte. O goleiro conseguiu pegar. Escanteio. Vamos ver onde a bola vai. Bola vai lá. Vamos tentar. Cabeçada. Golaço. O nosso primeiro gol de cabeça. Que golaço. Uma cabeçada forte. A bola quicando, velho. Aí já era. Mata o goleiro. A bola foi no chão quicando. Lindo cruzamento. Se liga. Olha como ele vai cabeçando. Nossa senhora. Parece o Cristiano Ronaldo pulando, família. Que golaço. Rapaziada, olha a diferença do pulo da gente para o marcador. O marcador também pulou, tá? Mas olha a diferença. A gente foi lá no segundo andar, mano. Que cabeçada linda, né? Olha, a cabeçada foi forte para o chão. O goleiro estava ali, mas, mano, foi muito forte. Ele tinha dado um passo para o lado. No momento que eu acerto a cabeça, ele dá um passo para o lado. Aí já era. Bora. Isso, girou bem. Tocou. Lá vem o Atlético-Renense que está imparável nesse jogo. Sai a tabela pelo meio. Rapaz do céu. Vamos fazer o head-trick para fora. Poderia ter sido o nosso primeiro head-trick. O cruzamento, né? O passe. Isso aqui, mano, foi um pouquinho na frente do nosso jogador. Então, se ele não chutasse daquele jeito, que ele teve que meio que esticar a perna para pegar a bola, a bola ia passar. Vamos brigar aqui. Vamos brigar aqui. Valeu pela briga. Vai ficar com a gente. Estamos jogando muito nesse jogo. Boa bola. Já toca. Já tabela. Olha que lançamento para fazer mais um, então. Pegou o goleiro. Que defesa. Bola volta para quem? Que isso. Ficou sem saída. Chutou mal. Agora a bola vai para fora. Final de partida. Que jogo. Que vitória. Dois gols. Nosso primeiro gol de cabeça. Quase marcamos o head-trick. Voamos. Foi a trigésima rodada, mano. Com essa vitória, a gente fica com 53 pontos. Temos ali uns pontos de vantagem para o Flamengo, que é o quarto. Para o Palmeiras, que é o quinto também. E o Galo vai para 63. E o Atlético-Renense tenta uma caçada meio improvável aí do Galo. El Paiasso. Alguém sabe o que é isso, mano? El Paiasso. Meu Deus do céu. Oito gols, quatro assistências, né? Melhoramos aí bastante. No decorrer dos últimos episódios. Graças a Deus, que estava complicado. Não estava saindo gol. Mas agora eu acho que a gente encontrou o caminho dos gols, né? Estamos batendo bem. Estamos jogando bem para caramba, mano. Joga contra o Fluminense. Só para vocês terem uma ideia, né? O Hulk tem 13. A gente tem 7. É. Não vai dar para alcançar o Hulk, eu acho. Mas a gente já aparece ali na 14ª posição. A gente vai enfrentar o Fluminense em casa, hein? Será que rola mais um grande jogo? O time está um pouco cansado. Até eu estou um pouco cansado. Eles vão aí com o Cano. O grande artilheiro está ali, ó. Ganso. Cano. Também joga muito. Time do Diniz, né? Vamos enfrentar o Dinizismo. E rolando. Mais um jogo, dessa vez contra o Fusão. Lá na ponta. Ó, o Jorginho já se apresentou. Lá vem o Atlético-Heniense, já de cara, cruzamento. Vamos tentar. Ah, que isso, mano. Está audacioso o menino. Está audacioso o menino. Já tentou um voleio, filho. Depois que ele marcou do jogo passado, ele está demais, ó. Ah, essa câmera aí, maravilhosa. Lá vem de novo o Atlético. Ah, soltei errado. Fiquei com a bola. Agora acabei perdendo aqui para o Nonato. Linda roubada. Olha o toque na frente. Vai embora, vai embora. Chuta. Que defesa. Vai voltar. Vai afastar a zaga. Consegui. Protege. Nonato ganhou de novo. A just deu falta. Mano, que jogo louco. Falta para o Atlético. Lance perigosíssimo. Olha a batida. Rapaz, que defesa foi essa, mano. Olha isso. Está um pouco atrasado. Vamos lá, escanteio. Estou na área. Vem jogada curta. Segura. Bola vem para a gente. Domina. Solta o pé. Saiu da bola, né, filhão? Perdeu do Nonato porque saiu da bola ali. Olha a bola. Cano. Rapaz, se o Cano não disputa a cabeçada, se ele vai atrás da bola e pegar, vai fazer o gol. E o zagueiro ali foi mal. Ih, mal agora foi o time feminista. Olha o contra-ataque. Passei errado. Ih, passei errado também. Nonato está enchendo o saco, hein, mano? Vamos lá. Agora toquei certo. Lá vem o Atlético tentando. Toco por cima. Vai chegar aqui. Vamos soltar. O Atlético procura espaço, cruzamento. Tira a zaga. A bola é nossa de novo. O time tenta achar ali. Está complicado. O Fluminense está fechadinho. Tocou mal. Vamos tentar o Tapinha. Gol. Agora foi. Mano, o Fluminense fechadinho. E foi um baita gol de artilheiro, né? Só o Tapinha para tirar, mano. A bola foi meio que no meio. Ele se posicionou bem, né? Se posicionou bem. Espera ali o momento certo. Tira do goleiro. Olha como a gente corre. O passe vai entre os dois zagueiros. E aí o Tapinha para tirar do goleiro. Gol de centro avante nato. É. Primeiro tempo a gente vai embora feliz. Um a zerinho. E o segundo tempo começa agora, hein? Boa roubada. O time já vem. Intense para o segundo tempo. Olha a tabela dos dois saindo. Linda bola. Vou lá para o meio da área. Vem o cruzamento. Quase. Quase, quase. Vai vir aqui a marcação. Ajeitou no Jorginho. O Jorginho tocou. O Atlético-Oriense não para de atacar. Ai, que pena que errei o passe, velho. Mas também o Fluminense erra. E o time continua. Boa jogada. Tocou bem. Devolveu. Olha o golaço saindo. Foi travado na hora do chute, velho. E dá ali o Atlético. O juiz não dá falta. Bora. Tentou o passe. Opa. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. Quê? Mano. O maluco me chutou. E eu que fiz a falta. Ah, não, Brasil. Ah, não, rapaziada. Que roubo foi esse, hein? Bem arbitrário de nível brasileirão mesmo. O maluco me chutou, cara. Vocês viram isso, pô. Ih, agora vem o contra-ataque marrone. Só faltava a gente tomar, porque a gente está jogando bem pra caramba, não. O time está jogando muito. Cruzamento. Cano. Salva o goleiro. O Atlético já tenta de novo atacar. Passou mal. Passou mal. Eu tive que salvar aqui a bola. Vou girar. Boa bola. Nossa senhora, filho. Olha o Fluminense. Ah, cara. Não é possível que a gente tomou esse gol, mano. O Matheus Martins levou todo mundo. Olha ali, todo mundo olhando. Ó. Passou. Não conseguiu. Não conseguiu ninguém. Olha o 16 viajando, mano. Nossa, a bola desviou nele ainda, mano. Parece que o Vasco toma, mano. É, rapaziada. Um jogo que a gente jogou muito. O time jogou muito. Acaba tomando esse empate doloroso aí. Vamos ver se a gente consegue o milagre no finalzinho. Já gira, já toca. Tentando fazer a tabela. Faz o cruzamento. Lateral. Minutos finais da partida. O time tenta ainda alguma coisa. Lá vem a tabela. Passou pra ninguém. O juiz deu falta. É o último lance do jogo. O último lance do jogo. Tentar que ficar. Se der rebote, vou estar aqui, mano. Esperto. A batida. Gol. Gol. William Maranhão marca. Gol. Laço de falta, velho. Nossa senhora. A gente conseguiu vencer. A gente merecia a vitória mesmo. Tipo, seria muito triste sair com a derrota. Agora parece que o jogo queria que a gente vencesse, né? Deu uma falta no último segundo. A gente acertou a falta. 2x1. Vitória gigante. E assim se foi a 31ª rodada. Olha, a gente tá chegando perto do Atlético Paranaense. Pra vocês terem uma ideia. 56, 57. O Galo lá com 63. O Galo perdeu, hein? Tamo chegando, Galo. Falta umas 7 jogos. A gente tá chegando. É isso, rapaziada. Terminamos aqui com 9 gols, né? Quase fizemos um hat-trick. Foi um episódio especial. O cabelo aqui deu sorte. Essa é a verdade. Cortem o cabelo. Pra dar sorte. Tô brincando. Enfim, tamo junto e até o próximo vídeo.